Perguntaram pra mim Saí da gata Eita porra Hoje estamos juntos Amanhã vem Jora para de rar Eu sou dela, ela é minha E menos que eu ento mais Eu amo de mão Eu saio pra fogo Ela chama a barba da estrada Eita porra Te beijo, Senhor de desejo O casal de senhor Perta a gama Provoca loucura E eu sei ouvir Sobre quem Se amou de ti E te dá paz e beijo E te dá paz e beijo É só E assim vou te grito Sofrendo e querendo Eu vou te seguir E vem de vocês Fica a beça Eita porra E vem de vocês Mais Pensa em mim Chora por mim Liga pra mim Bora, Natão Não chore por ele Vai, 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 vai Se não é ninguém É poder Se não é poder Se não é poder Se não é poder Eu quero E vai, 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 vai A vida E vai, 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 vai A vida Pra ele Não chore por ele Vai, Natão Pra ele E vai, 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 vai E vai, vai, vai